Fala aí meus amigos investidores da App3, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? A gente tá aí com a App3 com 125 milhões de dólares de capitalização de mercado, 7 milhões de dólares de volume nas últimas 24 horas. É ela que já bateu 5 dólares aí, se eu não me engano esse ano, deixa eu só dar uma confirmada aqui pessoal. Bateu 5 dólares em fevereiro, 4 dólares e 93. Foi a máxima desse ano, voltou aí para 1 dólar e 40. Será que ela volta para essa máxima histórica de 9 dólares e 76 centavos? Bateu mínima aí esses dias de 1 dólar e 12. Tá aí segurando uma queda, uma tendência que é possivelmente de lateralidade, tá? Porque ela voltou para essa região aqui e a gente vai falar sobre tudo isso aqui no meu canal. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente vai para mais um dia de batalhas no mercado de criptomoedas. A gente tem uma criptomoeda que tá num fundo muito importante. E se ela romper esse topo aqui agora, ela vai fazer um alvo direcional muito grande, numa volta em V do mensal. Esse alvo se direciona para um rompimento desses mesmos 4 dólares e alvo máximo aí de 8 dólares e 68. É um alvo de mensal respeitado, tá? Porque se ela manter esse padrão de pivô de alta, a gente vai ter aqui esse topo. Se ela continuar lateralizando enquanto o Bitcoin estiver subindo, aí eu acho mais complexo. Pode ser que a gente tenha problema, mas se ela deu esse pico de explosão em fevereiro, provavelmente ela vai dar outro pico de explosão aí nesse ciclo de hot season. E acredito que deve romper esse topo máximo. A primeira coisa que você tem que olhar é se ela reverteu no gráfico semanal. E aí você vai para o semanal, porque o diário ou o mensal ainda não tem reversão de alta. Se você traçar uma linha de tendência de baixa, que desde esse topo a gente não tem rompimento dessa linha, a criptomoeda continua em tendência de baixa pelo semanal. Eu só acredito em tendência de alta depois que romper todas essas médias móveis e o preço conseguir romper essa cunha que está se formando aqui de baixa, tá? Então isso aqui tem tudo para reverter na alta, mas porém o que você vê é uma acumulação e concentração entre 1 dólar e 29 e 1 dólar e 70 nessa região aqui de fundo. Então é interessantíssimo o preço da criptomoeda trabalhando essa região de preço. Se tudo der certo, a gente vai ver o rompimento dessa máxima aqui, rompimento de médias móveis. Para confirmar uma alta tem que romper essa média móvel de 50 períodos e trabalhar acima da cunha que está se formando aqui de baixa, tá pessoal? Sem isso não tem alta. Indicadores. Você tem estocástico caindo, vórtex caindo, MACD ainda não rompeu para máxima, para alta e o RSI voltou a subir, o estocástico, perdão, voltou a subir enquanto o RSI cai. Divergência. A gente tem um volume baixo também, perto das outras semanas que a gente teve de alta. Veja quando explodiu lá em fevereiro e janeiro, o volume foi brutal. Então quando entrar volume aqui, pode ser que você veja também a mesma alta brutal, só que a gente tem que romper esses padrões. Quando você pula para o gráfico diário, você vê uma lateralidade do preço desde quando chegou nesse fundo de 1 dólar e 60. Eu falei para vocês, começou, montou um caixote bem aqui pessoal, nessa região de preço aqui, tem um caixotezinho aqui. Quando conseguir romper, a gente possivelmente deve vir testar essa média de 200. Veja como o preço ele corrobora para o rompimento de média de 200, rompimento da cunha que está se formando e aí sim ele abre espaço para aceleração na alta. Por enquanto, a gente ainda não tem uma reversão de tendência. O mercado continua fazendo fractais aqui nessa mesma região, topos e fundos iguais. Onde tem topo, tem fundo. A gente não tem rompimento desse caixote. Assim que romper, ou para baixo ou para cima, a gente toma a decisão e vê para qual lado é a melhor aceleração. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.